Aconteceu nesta terça-feira, 20 de junho, aqui na Arsic, um encontro municipal sobre a anemia falciforme. Doença que 4% dos brasileiros têm e é mais vista nos negros, cerca de 6 a 10%. O evento contou com vários profissionais de saúde, representantes do candomblé e sociedade em geral. E o nosso canal Acordo Achei esteve presente. Presidente, Baba Ivan, coordenador da igualdade étnico-racial de Caruaru, na Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos da cidade. Baba Ivan, o evento de hoje é de suma importância para os povos de terreiros de Caruaru? Preliminamente, eu quero dar uma força no sentido de povos de terreiros, que seja de axé, para todos, bênção para quem é de bênção. O evento de hoje é marcante. Não só esse, como muitos outros que nós temos prestigiado. Destacando que os eventos, eles têm se direcionado também para os povos de terreiros. Uma vez que merecemos os olhares minuciosos das autoridades, dos competentes, dos poderes, para que fizermos uma visibilidade com relação à saúde dos povos de terreiros, a migração dos povos de terreiros na comunidade, na sociedade. Enfim, toda movimentação que direciona os povos de terreiros, temos que ter uma observância, um reconhecimento e vermos a suma importância dessas movimentações. Vera Barone, os negros e os afros religiosos ainda sofrem na sociedade? Nós, apesar de toda a resistência que nosso povo vem empreendendo desde que aqui chegou a força, toda a nossa resistência, nós sofremos e continuamos ainda sofrendo, porque infelizmente a sociedade brasileira não entendeu a diversidade do povo brasileiro e a contribuição civilizatória que o povo negro, especialmente o povo cultuador dos orixás, dos inquices e dos roduns, trouxeram e legaram ao povo brasileiro. Nós continuamos ainda sofrendo discriminação, preconceito, racismo, mas nós continuamos resistindo e lutando para que um dia esse país seja um país verdadeiramente democrático. Cris Mendes, gerente da Igualdade Racial, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Cris Mendes, esse evento aqui, você que está numa pasta de mulheres, é essencial para as mulheres negras de nossa cidade? Sim. Mulher negra no Brasil todo já é muito difícil ser, né? Ser reconhecida profissionalmente, além dos seus, como que eu posso dizer, além da sua raça, da sua história, da sua ancestralidade, a raça negra, ela possui doenças que são predominantes da raça. Então, eventos como esse tem que estar acontecendo continuamente, tá? para abrir o conhecimento dos povos de terreiro, da educação, das escolas e das pessoas da área da saúde. Eliane Dauer, o evento de hoje, da Secretaria de Saúde, né? Eu posso dizer que foi contemplado sim, porque o propósito era chamar a massa da atenção básica, os profissionais que trabalham na atenção básica, a sociedade civil, que foi muito bem representado, e o nosso corpo gestor de secretários, para que eles pudessem conhecer a política e conhecer também a necessidade da anemia falsiforme do nosso município. Então, eu acredito que foi muito bem contemplado, justamente por essa questão, que inclusive veio com esse relato de Grinária, que contemplou, então, a necessidade real de se ter uma política descentralizada aqui no nosso município. Doutor Anderson Carvalho, sempre compromissado com a saúde, o evento de hoje teve a sua finalidade? Sim, sem sombra de dúvidas, visto que realmente a gente percebe a população se interessando, né? A gente percebe aqui vários profissionais de saúde, entre eles, médicos, que estão interessados com a política, né? Com a política de saúde da população negra e com o conhecimento da doença falsiforme. Então, a gente percebe realmente pelos palestrantes, como Vera Barone, como a doutora Carol, que realmente veio com a propriedade e na fala final de uma pessoa que tem o conhecimento da doença falsiforme, que foi Grinária, que ela tem um traço e tem uma filha com doença falsiforme. Então, o evento realmente foi maravilhoso por isso.